Oi gente, tudo bem? Chegamos ao nosso último elemento da aquarela, da quarentena, mas não chegamos ao último dia da quarentena. Então eu vou lançar outra listinha pra gente fazer, mas eu vou terminar aqui. Eu desenhei dessa vez um sapato, que é um sapato que eu adoro. Eu uso ele com bastante, assim, é uma sapatilha, parece uma sapatilha de bailarino. E é super confortável, e o meu é bem rosinha, assim, tem várias cores, mas a minha é bem rosinha. E eu gosto demais dela. Ela, ela, pra quem é vegano, essa aqui não é de couro. É uma marca que faz sapatos de couro, mas esse aqui não é. Aí eles mesmos colocam no site, que é vegano, né? Esse modelo. E eu tô fazendo ela, que é uma sapatilha que eu uso muito. Eu tenho duas da mesma loja, e tão quase andando, quase não, já tão andando sozinha, assim, de tanto que eu uso. Quando o sapato é bom, né? A gente usa. Usa muito. Eu gosto dela. Não machuca. Eu tenho muito problema com sapato, assim, meu pé, ele meio que samba dentro dos sapatos. É fino, aí nem todo sapato cai bem, assim, então machuca muito. E esses aqui não machucam o meu pé, então eu tô mais certinho. Não sei vocês, né, mas meu pé é 33, 34. Tem loja que não tem essa numeração. 33, assim, né? Uma numeração menor. Então, às vezes, o 34 da loja é um pouquinho maior, mas fica folgado no meu pé. Tudo eu tenho que usar com meia. Sapato, com meia. Se eu quiser, se não couber direito. Tem eles, eu tenho que botar com meia, porque senão fica muito folgado no meu pé. Aí tem hora que não fica nada estiloso, mas não tem jeito. Ou machuca, ou fica... Bom, vocês podem me sugerir também, se vocês querem alguma coisa que entre na lista que eu não votei. E eu fui botando coisas aleatórias. Eu vou fazer de novo uma lista aleatória, assim, com elementos que... Pra gente sair um pouco da zona de conforto também, né? Assim, ficar imaginando uma composição linda, que cabe, não sei o que. Eu acho que fazer coisas que normalmente a gente não faz é legal. Esse é o primeiro sapato que eu tô pintando. Achei legal pintar sapato. Pode ser que entre de novo um sapato. Um tênis, talvez, quem sabe. Vamos pensar aí numa listinha nova pra gente trabalhar. Hoje... Eu lanço hoje de tarde. E a gente... Faz junto. Mais uma listinha aí. Eu vou fazer de 15 também. Eu tô ficando otimista. 15, mais 15. Vamos de 15 em 15. Não vou fazer direto 30, não. Não sei mesmo. Vai que... As coisas mudam no meio do caminho. Viu? Que é assim. Eu espero. Mas vamos lá. Firmes e fortes. Isso aí eu tenho... Eu tento pintar todos os dias, né? Não é uma coisa que é tão fácil assim pra mim. Mas eu tento fazer alguma coisa. E... E... E às vezes, assim, em casa, né? A gente acha... Ah, eu tô em casa. Eu vou fazer uma infinidade de coisas. Ah, eu... Eu vi um post uma vez. Logo do início. É... Falando assim... Ah, quarentena. Eu vou ler todos os livros que eu tinha deixado pra ler. Vou fazer os cursos online que estão abertos. Vou fazer não sei o quê. Vou fazer os exercícios. Vou fazer... Ai, gente. Tem que escolher o que a gente quer fazer. E eu... Eu, assim... Tô trabalhando de casa. Não é a mesma eficiência. Eu tenho... Tenho que achar o meu horário pra fazer isso. E pra mim não é tão fácil assim. Acho que isso... Pra todo mundo que tem... Filho pequeno. Que tem uma demanda maior em casa. Deve tá complicadíssimo. E eu compartilho dessa ideia. Assim... Eu tenho feito... Todo dia alguma coisa. Aqui no Daquarela da Quarentena. Mas nem todo dia eu tenho criado alguma coisa pra mim. Tenho gravado os vídeos pros alunos do ateliê. Mas sei que não é a melhor qualidade no momento. Mas é o que a gente tá conseguindo fazer. E também sei que nem todos estão conseguindo dar conta dos vídeos. Porque a demanda de trabalho aumenta. É uma reorganização... Outra de vida, né? Tá todo mundo tentando... Se reinventar. Se adequar a uma nova realidade. Que foi imposta. Então não houve uma preparação anterior. Nossa, nenhuma escolha. Foi... Uma imposição. Então é difícil pra todo mundo. Não... E o que eu tô tentando fazer é não me sentir culpada por não fazer. Mas eu gosto de fazer. É assim... Pra mim é um alento pintar. É um movimento que eu faço com prazer. Então deixar de fazer isso, às vezes, pra mim, gera um estresse. Me gera uma frustração. Porque eu gostaria de estar fazendo e não estou. Mas... Também tem que ser carinhosa comigo e falar... Bom, hoje não deu. Hoje... Demorei mais no almoço. Hoje tive que limpar a casa. Hoje a Júlia não tava deixando. Hoje tem que dar atenção às outras pessoas que tão aqui. Hoje o marido tá abandonado. Não tem jeito. Vai acabar acontecendo alguma coisa desse tipo. E eu não vou conseguir fazer além do que eu devo fazer. Mas tô tentando me organizar. Achar o meu tempo. Dentro desse movimento. Que a gente teve que se recolher. E tô me dedicando quando é possível. Então vou tentar fazer disso um compromisso porque me faz bem. Mas também no dia que não acontecer de fazer, ok. Não tem problema. No outro dia eu recupero o que não foi produzido, trabalhado. Enfim, também não posso me culpar. Senão... O que era pra ser prazeroso passa a não ser mais. Então isso também não adianta. Por mais que... Eu sei que tem pessoas que não tem essa possibilidade. Nem sempre o trabalho é prazeroso. Eu, no meu caso, me sinto uma privilegiada. Porque o meu trabalho é prazeroso pra mim. Então eu uso ele também. Terapeuticamente nesse momento. Então eu acho que isso é... Por mais que eu tenha que lidar com as consequências de ficar em casa. Porque a gente tem toda a vida de outras problemáticas pra dar conta, né? Mas... Eu tenho esse privilégio de ficar em casa. Nesse momento em que se deve ficar em casa. Então eu aceitei. Não há muito o que fazer. O que eu posso fazer. Então a minha maneira de ajudar é essa. E ficar em casa. Gostei do sapatinho. E ficar em casa. E ficar em casa. Uma sombrinha mais. Pronto. Chegamos ao fim. Da nossa... Aquarela da quarentena com o sapatinho. Ao fim não. Chegamos ao fim da primeira cartela. Vamos pensar assim. Depois eu lanço outra... Outra cartela pra gente fazer. Fazer assim também. Um outro papel grande. E trabalhar tudo junto. Então tá, gente. Obrigada aí pelo momento. De desabafo até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.